Oi minha gente, eu tô passando aqui pra lembrar pra vocês que estamos concorrendo ao prêmio Reclame Aqui 2024. Esse prêmio é muito importante porque ele valoriza as empresas que atendem e respeitam os seus clientes. E vocês sabem que a gente faz isso muito bem, mas só quem pode nos fazer ganhar esse prêmio é você, que é a nossa maior sorte. Para votar é muito fácil, então preste atenção que eu vou te ensinar tudo. Primeiro, você vai acessar o Reclame Aqui pelo link que está no nosso Instagram, lá na bio. Você vai logar no Reclame Aqui com o teu login pessoal, procurar Esportes da Sorte e votar na melhor e maior casa de apostas. Confirma teu voto e pronto, você acabou de participar desse momento histórico pra nós. Você viu como é fácil? O Esporte da Sorte é muito mais que Beth e você faz parte disso.